Música Aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, o Orientation Day, o dia de orientação para alunos de intercâmbio que vão estudar na Exalc nos próximos seis meses. O Orientation Day foram dois dias de atividades com os estudantes estrangeiros que vêm para a Exalc realizar intercâmbio e também o duplo diploma. Nós orientamos com relação aos procedimentos da Polícia Federal, orientamos com relação às atividades na Exalc. Nessa nova edição, a gente contou com a participação dos nossos estudantes que vão realizar intercâmbio para ajudar e orientar os estudantes. Nós fizemos um tour pela Exalc porque é muito grande a instituição e eles chegam, realmente ficam perdidos aqui. É importante que eles conheçam e também foi importante para que eles interagissem entre si. Mais de 20 alunos vindos de países como Bélgica, Chile, Colômbia, Espanha, França e Honduras participaram de visitas e atividades do Orientation Day e comentaram suas expectativas e sobre o que acham da Exalc. Vou estudar agronomia, mas a genética, a parte genética. E eu gosto muito da Exalc, é uma escola muito bonita, é bem grande, então acho que vou gostar muito. E você já ouvia falar sobre a Exalc lá na França? Sim, já, no meu curso de genética já falaram do departamento de genética da Exalc. Minhas expectativas são muitas. A universidade é conhecida como a melhor universidade de Latinoamérica e está dentro das melhores escolas da agronomia do mundo. Estou estudando agronomia, estou fazendo meu trabalho final aqui no Brasil. E trata das compras públicas sobre alimentação escolar, que aqui tem uma política muito forte. Com imagens e edição de Fábio Torresan, informou Caio Nogueira para o Exalc Notícias. Legenda Adriana Zanotto